Pensa no homem que parou o rolê hoje, foi esse cara. Não contente em trazer a Mercedes, engatou logo o jet monstro, com a roda Porsche, step Porsche. É isso, Leozira? Você vai lá acompanhar o homem? Você tá bem? Tô bem, tudo bem. Cara, você veio pra acabar com tudo, hein? Copacabana ficou pequeno pra você? Um pouquinho só. Operação Rio agora. Vem falar com o venecedor, vem falar com o venecedor. Operação Rio. Tá vendo? Ó, rodinha Porsche aqui, meu amigo. Pra colocar as rodas Porsche no carro é difícil, o cara enfia na carretinha. Tem que diferenciar. Nossa, moleque. Olha essa traseira aqui. Tá com saudade da Meca e Keda? Chora não. O cara já mexeu nela. Falei com ele, tô doido pra andar de BMW, nunca andei. Ó, vamos abrir esse malo aí? Bora, vamos lá? Nossa, vai subir naquele... Olha, ixi Maria, o menino já, ó. Posso ir aqui na Meca então também? Vamos. Galera, o homem acabou com tudo, viu? Vamos ver o rolê no Rio vai ser monstro. Olha o jeito que nós estamos chegando. Vai na frente, vai na frente. Não, vamos de Uber então. Vamos atrás também. Os caras vão olhar de fora e falar, ô louco, será, mano, que é Uber? Caramba. Você já acostumou, Léo, parar todo lugar que você chega agora? Tá de Meca, né, meu amigo? Ah, mano, é difícil, né? Acostumado. Não comecei assim, né? O pessoal olha de uma forma diferente, mas a gente vai acostumando devagarzinho, cara. Olha diferente por quê, mano? Explica essa história pra nós. Mano, o que que acontece? Eu não sou de família engueirada, digamos assim. Eu sou humilde pra caramba, como é que tem de baixo e tal. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição um pouco melhor, mas já passei muito perrengue com minha família e tal, meus pais. Já foi época de... Eita, a carretinha vai bater. Pera aí. Pera aí. Já foi época de, digamos assim, chegar na hora do almoço e ter que comer arroz com farinha, porque era o que tinha, entendeu? Entendi. E esperar meu pai receber um dinheiro pra poder comprar alguma coisa. Ó, deu boa. Nessa época, você se imaginava estar onde você tá hoje, mano? Como é que foi a trajetória, assim? Porque eu não ia nem falar disso. Nós estávamos falando da meca, nisso aqui. Você pode acender a luz aí, por favor? Pode, galera. Aí. Aí. Porque a interna não decepciona, então vamos acender, né? Porque, assim, eu não ia nem tocar nesse assunto, mas é interessante você falar, porque isso vai ser inspiração pra muita gente falando assim. Às vezes a pessoa não vê saída ou se vê numa situação difícil e vê você aqui nesse carro, não imagina que você também já passou por isso, tá ligado? Então, isso aí dá hora a falar. Cara, é uma parada que foi meio que a gente não imaginava. Tipo, como eu falei, eu sou de família humilde. Teve uma época que eu tinha sonho de ser militar por causa de um irmão meu que é falecido e tal, que era fuzileiro também. Aí. O pessoal fica tudo doido. Aí, nisso eu até entrei pro fuzileiro. Fiquei três anos no fuzileiro. Só que nesse trajeto do militarismo, meu irmão entrou pro mercado financeiro. Essas partes de trader, essas coisas assim. E ele cresceu muito rápido. Aí, no final do meio do ano passado pro final, ele me deu a oportunidade de trabalhar com ele. Foi onde eu guinei minha vida. Aí eu investi em curso pra mim, comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar. É coisa de o que? O ano e meio, isso? Um ano. Em um ano? Um ano. Então, tipo, em um ano você mudou a sua vida? Em um ano eu mudei minha vida. Financeira? Tipo, o meu irmão me ajudou. Ele me deu o primeiro empurrão. Claro, assim, primeiro Deus. Depois minha família, meus pais. Depois meu irmão, minha irmã, tudo. Porque o primeiro empurrão, digamos assim, o incentivo foi dele. Ele falou, não, vamos mudar de vida, eu te ajudo. E foi onde ele me deu o primeiro passo. Aí começou as brincadeiras de carro. Porque ele tem uns carros bem loucos também. Ele me deu um Golf GTI branco. No Golf GTI, eu peguei um Mini Cooper que tava com Iqueda. Lembra do Mini Cooper? Mini Cooper. Que eu não consegui gravar, né, Iqueda? É, é montadinho. Olha aqui, peraí, só um minutinho. Olha pra trás. Olha o jeito que o cara tá levando nós, meu amigo. Aí eu tava, tinha um Mini Cooper. Aí foi o primeiro contato que eu tive com Iqueda. Fazer negociação através do Mini Cooper. Peguei a Passat dele. Aí acabamos conversando lá e desenrolando a situação da Mercedes. Aí, show. Demorou, demorou. Aí tive a oportunidade de pegar a Mercedes, conversei com ele. Mandei a Passat de guincho e voltei com a Mercedes no guincho. Aí eu falei, mano, essa Mercedes vai ficar diferente. Vou botar um jeito carioca nela. Aí começou o projeto de som. Aí eu comprei um Jet Ski. Era um GP760. Aí eu fui o meu primeiro Jet Ski pra andar devagarzinho e aprender. Andei dois dias com o Jet Ski. Fui pro mercado financeiro lá, fiz umas operações. Paulei um dinheirinho violento lá. Comprei o FZR. Esse aí é brabo. Esse aí é 1.800 cilindrada. Super charge. Dá pra brincar um pouquinho. Vou descer aqui pra mostrar. Vamos trocando uma ideia aqui. Aí, galera. Olha isso. Mano, imagina a hora que você vai dormir, que você lembra dos perrecos passados e você fala, caraca, é verdade mesmo o bagulho? Teve uma época, cara. Não sei se você vai lembrar agora. Eu tava na Marinha em São Paulo. Eu falei contigo no estopa. Lembrei de você. Porque eu tinha um golzinho baixo e falei pro Lucas. Lembrei dele, mano. Lembrou mesmo? Você tava com o uniforme da Marinha, mano. Azuzinho. Eu mesmo. Era azulzinho? Caraca, mano. Não acredito que é você, mano. Sério? Pô, maior prazer, velho. Eu mesmo. Nossa, caraca. Aí foi de um ano pra... Faz mais de um ano isso, né? Por aí. Por aí, mais de um ano. Você viu, Japa, que bagulho doido? Ali, matando a saudade. Encostou até no carro. Quase dando um abraço dele aí. Pode ser sua de novo ou não? Ai, caralho. Caramba, mano. E aí, ó. O cara conseguiu. Igual, essa é a sua forma de ter conseguido. Tem várias formas de conseguir. Mas o mais importante é a gente sempre ir pelo certo e não levar ninguém pra trás, né? E você de forma honesta. É isso. Honesta, sem passar a perna em ninguém. Tudo devagar, na medida do possível, botando a mão onde alcança. E hoje ele tá aí, ó. Tem mais um brinquedo lindo. Só que só vem domingo. Só vem domingo. Domingo é surpresa. Domingo é surpresa. Que doideira, mano. Uma Montana. Uma Montana. Cara, você sabe por que eu tô em choque? Porque eu consegui lembrar de você. E, mano, que bagulho. Eu fiquei muito feliz agora, mano, de ver a sua vida hoje. Como é que ela tá, mano? Hoje eu tô, graças a Deus, novo. Olha lá, ó. Vai subir aqui. Tá doideira, hein? Mano, como que vai... Pera aí, vamos fazer só um pensamento. Como que vai subir o jet e a Mercedes num elevador, assim? Vamos empurrar a carretinha. Subir a carretinha. Depois a gente bota a Mercedes e sobe a Mercedes. Vamos ocupar duas vagas. Nossa, velho. O cara é doido. Marcha, então. Vamos fazer arco. O bagulho pega um pouquinho mesmo. Você viu que o step é forte também ou você não viu? Cara, essa carretinha aqui, quem quiser aí conhecer, pessoal da HT Carretas. Vai de Goiânia. O cara dá um atendimento sinistro. Eu tô pra fazer uma carretinha com ele agora, trucada. Pra poder puxar a Mercedes com outro brinquedinho meu. Ó, você ensina quem faz, quem quer mexer com a operação também? Ensino. É? Ensino. Como é que acha? Como é que acha você? Cara, a gente tem uma página no Instagram chamada Click Room. Que se você quiser depois você pode botar aí pro pessoal ver. Arroba Click Room. Não tem underline nada? Não. Não tem. Talvez a gente vá colocar pra poder diferenciar um pouquinho. Porque tem bastante gente falando que vai ter uma parecida. Entendi. Aí... Eu vou falar lá no meu Instagram, eu vou pôr. Quem não segue... Me segue lá no Instagram, galera. Que eu vou colocar o Instagram dele lá e falar alguma coisa. Que eu vou pedir pra ele me ensinar também, né? Hein, ó, Japo? É, todo mundo pode ser treino. Todo mundo pode ser. Mano, que da hora. Ai, ai, ai. Agora nós vamos acordar todo mundo aqui, viu? Não, tá doido? Pode de novo. Ih, 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 ih. Tá muito. Vou botar lá, meu. Eu vou botar lá. Mano, os caras são doideiros. Tá doido, vai de sapo, velho. Eita porra. Ó, galera. A Meca vocês já conheciam. Agora vocês conheceram. Ó, os caras. Vai dar ruim isso aí. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou esperar chegar o carro novo do Léo pra vir gravar. E a gente vai contar mais um pouco. Você vai dar mais detalhes da sua história uma outra hora pra nós? Vambora, vambora. Porque daí isso vai motivar muita gente, viu? Ah, vai descer? Tá. Sobe aí, sobe aí. Então é isso, galera. Eu vou deixar esse vídeo aqui com vocês. E logo, logo a gente traz mais o conteúdo. Mas eu acho muito legal isso. Da gente conseguir ver o cara vencendo, mano. Olha que da hora. Caraca, isso é um barcaço. Olha isso aí, mano. Nossa, e é lindo, hein? Olha a cena. Monstruoso. Em um ano mudou a vida. Que top. A Meca aí. Gostou? Se inscreve. Deixa o like. Eu aguardo pro próximo vídeo. Tchau.